O Patos, ó, puxa o fogo de dia! Posso te fazer perto de mim Vamos engramar, vai pra Patos vender o espetim lá na festa na roça! Ó, hein, como é? Elba Ramalho tá com Covid? Ó, shows de Elba Ramalho na Paraíba estão mantidos, dizem a organização. É, cantora deve se apresentar em João Pessoa e Campina Grande. 21 em João Pessoa e 22 Bananeiras, 23 Campina Grande. Tudo confirmado, ela tá com Covid hoje, mas daqui a uma semana tá tudo ok, daqui a uns dias tá tudo ok. Disseram aí que ela não vinha porque tava com Covid, eu fiz as contas, hein? É, eu fiz as contas aqui, dá pra ela participar. Cadê o almoço? Quer almoçar com o povo, hein, Ed? Oi, Ed, César! Mostra aqui o povo que mandou, o povo não deixa nós o almoço, não, é? Eu não pedi nem retrato hoje, dona Alzenino, renascer, beijo, abraço pro bebê, coisa linda, obrigado, viu? Obrigado também com a gente, é o pessoal do bairro do Baralho, lá de Bahia, beijo, mandou retrato pra cá, beijo pra todo mundo que almoça com a gente, cada retrato, significa muito pra mim. Olha o macarrão, macarrão com moio, macarrão com moio! Olha o pirão com macarrão!